Com seis teares e 300 fusos, é inaugurada em setembro de 1882 a Sociedade Röder, Karsten e Radlisch. A colônia Blumenau cresce e a empresa prospera, principalmente fabricando tecidos resistentes para forro de cobertas, travesseiros e colchões. O freio no desenvolvimento chega com o início da Primeira Guerra Mundial. Já não é possível importar a matéria-prima e grande parte dos profissionais que trabalham na Karsten é obrigada a voltar a cultivar a terra. É nesse período que os filhos do fundador Cristiano e João assumem a direção da empresa, que passa a se chamar Karsten Irmãos. Em 1941, é alterada a razão social da empresa para a companhia Têxtil Karsten. Enquanto a Europa vive os horrores da Segunda Guerra, a Karsten aprimora a qualidade de seus produtos. O salto para a conquista do mundo acontece na década de 70. O Brasil é campeão do Mundial de Futebol e é o primeiro país a ganhar a taça de tricampeão. A ginga, a alegria, a excelência do futebol brasileiro despertam o interesse pelo país que desponta como a oitava economia do planeta. A Karsten abre o capital e passa a exportar seus produtos. Recebe a licença da marca Walt Disney. Expõe pela primeira vez na maior feira de têxteis em Frankfurt. Começa a produção de felpudos. A empresa implanta a sua própria fiação. Em 1989, Fernando Collor de Melo é eleito presidente do Brasil pelo voto popular. O novo presidente libera as importações e provoca um forte abalo à indústria nacional. Com mais de 100 anos de existência, desta vez a indústria está preparada e não é atingida de forma negativa com a abertura do mercado. A qualidade do produto é o diferencial que mantém os contratos de exportação para os exigentes consumidores europeus e norte-americanos. A implantação de uma estação de tratamento de resíduos pioneira em Santa Catarina, visando a proteção do meio ambiente, foi mais um motivo para que a Europa e os Estados Unidos mantivessem e ampliassem os contratos com a Karsten. A evolução da marca e a mudança da razão social para a Karsten S.A. sinalizam a entrada da empresa no século XXI. Na Karsten, a palavra de ordem é inovação. Os investimentos em maquinário, pesquisa, tecnologia e design resultam em puro encantamento. O desafio é de antecipar as necessidades e os desejos das pessoas. A partir de 2005, a empresa implanta novas estratégias de produtos e marcas para crescer no mercado interno. Além de beleza, qualidade e conforto, os produtos Karsten oferecem também o essencial no dia a dia do mundo moderno, a praticidade. A compra da marca Trussard, em 2010, ajudou a empresa a segmentar a distribuição. A tradicional marca de enxovais de luxo é a mais desejada do Brasil, quando se fala em produtos de cama, mesa e banho de alto padrão. Em 2014, é registrado um importante marco na história recente da empresa, com a mudança na composição acionária da companhia. Novos investidores, capitaneados por Armando Rés de Souza, se aliam à família e assumem a administração do negócio. Em 2015, a Karsten entra no setor de varejo e inaugura um total de seis lojas nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. O objetivo é de aumentar o acesso aos produtos e fortalecer a marca junto ao público consumidor. Além das lojas físicas, a marca também possui um setor de e-commerce fundamental para atender o público de todo o Brasil. Somos hoje uma das maiores indústrias de cama, mesa, banho e tecidos para decoração do Brasil. Uma marca que é sinônimo de inovação, qualidade e beleza. É assim que a sexta empresa mais longeva do Brasil chega aos 135 anos. Mantendo a essência, agregando valores, descobrindo talentos e investindo cada vez mais para surpreender e encantar você que faz parte dessa história. A história de um mundo em constante transformação. Todos somos melhores! Essa é a nossa história.